Fala galera, com o nosso BTC da RN, beleza? Bom dia pra vocês. Galera, o vídeo hoje tá massa, foi a campeada aí com um amigo Júnior, o famoso vídeo pra campear isso aqui, ó, o Boica, do outro lado tá lá o Veão. Galera, o de briga mesmo, galera, que eu digo a vocês aí, que seguro solto mesmo no mato, é o Veão. Mas também o Boica, ele também não corre no mato, entendeu? Quando ele tá fogoso, sendo que Júnior não levou ele frio. Eu disse, Júnior, leve ele lá frio lá pra ver o que vai acontecer. Galera, o vídeo tá massa, beleza? Não prometo vocês que se pegaram, que eu estaria mentindo, não se pegou, mas só foi cantar na cara, um querendo brigar um com o outro, carmelha a mecar, mas é isso aí, galera, eu vou tá levando o Veão aí, beleza? Semana que vem tá levando o Veão, vocês vão ver o que vai ser pegado, vou levar todos os dois aí pra... Lá pra cidade lá do meu amigo Júnior, Júnior do Estibita aí, o cara que tem somar, que vem em casa também, galera. Aí eu tenho lá pra casa dele lá, semana que vem, vou levar o Veão e esse daqui. Esse daqui aí tá mais fogoso do que aqui, ó, tá em moral ele aqui já aqui em casa, ele tá precisando de ir pro mato mesmo. E o Veão tá lá, galera, tá só batendo um óleo, quando eu tô de longe, dá umas cantadinhas. Então é isso aí, o Veão tá massa da campeada, espero que vocês gostem do vídeo aí. E tá lá o Veão lá, na galá marronzinha, e o outro é do amigo dele, que tava frio também que levou, mas sendo que esse do amigo dele correu. Quando esse do amigo dele correu lá pro solto, esse aqui ficou maluco, doido, querendo pegar o... Tava na gaiola e querendo pegar o outro. A gente tava lá meio cismado ainda, mas tá legal, o Veão tá muito massa, o Veão tá pegado mesmo, tava pegado no mato, brigou, cantou mesmo na cara mesmo, e o do mato lá é bicho é bom, bom de verdade. Eu vou estar levando o Veão aí, semana que vem lá, na campeada, vocês vão ver o que é um cibite, galera, no mato. O Veão não mata, ele segura o solto. E esse é o problema, então vocês aí que eu vou tentar pegar esse solto com a mão, galera. Que o Veão é muito... Ele é um cibite que segura pelo pé, que eu já mostrei no canal a vocês aí, ele depois que segura pra soltar, meu amigo, já era. Beleza, se inscreve, se inscreve, deixe seu like. Tá aí, ó, o Boica. Beleza, aqui é a cantoria dele de teste. Pra quem tá... Ó, tá batendo no Belga de novo aí, quando ele tá fogoso, que vai dando no Belga, galera. Ó, é isso aí, galera. Se inscreve aí, se inscreve aí, deixe seu like. E vamos para o vídeo aí da campeada. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixem um comentário aí, faz mais vídeo de campeada aí que vai rolar mais. Beleza, galera? Valeu! E aí, galera, o cibite Boica do canal Cibite C do RN e o cibite metralhadora do meu amigo da Paraíba. O metralhadora é do meu amigo Josivan da Paraíba. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.